Fala turma, vamos explicar pra vocês, esses pintinhos aqui, tá, que nasceram hoje, o que que acontece? Tavam sendo chocados pela gança, a gança morreu, passou a ser chocado pela galinha, a galinha tá viva, tava tirando eles hoje, porém como a galinha pegou um tempinho ali, que não era o tempo total, né, a gente tirou eles de lá, colocou ele aqui na chocadeira, que também serve um pouquinho como incubadora, né, pra eles acabarem de secar essa coisa toda, e colocou ovos novos pra galinha poder tá chocando, galinha tá lá chocando ainda, tá, choca lá a Mary Jane e a outra lá junto, e eles já estão aqui, ó, eles estão aqui, daqui a pouco vou passar eles pra caixinha, eles já estão mais sequinhos, tô esperando só um tempo pra eles ficarem mais sequinhos, mais firmes, né, pra ficar mais tranquilos, aqui nasceu, ó, nasceu o caipirão misturado com o mesclado, e nasceu o mesclado também, tá, caipirão aqui são três caipirão, são os pescoços pelados, e os que tem o pescoço assim cheio, é o... opa caramba meu filho, tá, isso aqui tá sendo gravado, quais ao vivo, não é ao vivo, não é quais, o que não tem o pescoço pelado aqui no caso, é os mesclados, tá, são três mesclados, três caipirão, tá beleza, na verdade, mesclado, mesclado, tem um ali que é carijó com mesclado, tá, esse ali, se eu não me engano, aquele escurinho ali, outro cabecinho que tem um negócio assim, clarinho só, é carijó com mesclado, tá bom, então fica aí pra vocês, nasceram hoje.